Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que seja bem. Ótimo final de semana pra nós. Ótimo sábado, que seja um sábado abençoado. Vamos curtir a nossa família, nossos filhos. Então, tá um dia gostoso, calor maravilhoso. Fui lá embaixo, mas não deu pra fazer um vídeo lá, porque eu desci com as princesinhas, né? Porque a Rebeca chora pra poder passear. Olha aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. As três princesinhas lá. Olha lá, olha lá, coisa linda. É, hoje eu tô aqui cuidando das minhas princesas, né? Fui lá embaixo um pouco, só que aí não deu pra gravar esse dia maravilhoso. Mas, ótimo sábado. Deus abençoe. Tchau.